Oi? Oi gente, boa tarde, estou aqui com o Timas e o grupo do Sila, todos os atores, estão faltando o? Ah, está faltando as pessoas que nós estamos aqui aguardando com tanta vontade, com tanto carinho, que são os atores de Juazeiro, que é o Luan Brito, Wagner Souza e o Bruno Tavares. Com todo o nosso carinho aqui, toda a equipe, nós estamos aguardando vocês neste filme, uma produção independente, mas feita por profissionais com muita garra, muita determinação e muita vontade. E a gente queria agradecer também a Chayenne e o pessoal do Fulô da Catingueira, que além de ceder os atores, está entrando em contato com um monte de gente, divulgando, falando do projeto, e que vai ser um grande sucesso, depender de nós e dos atores que estão vindo de lá. E olha, nosso agradecimento, nosso carinho e o nosso até breve! Beijo! Beijo!